É um desafio imenso, mas o nosso objetivo também de fazer palestras é para que as pessoas sentem a responsabilidade de ter árvores, porque o projeto só doa árvores. O projeto não vai regar as plantas nem doar a água. Então, cada família é responsável pela sua árvore. Então, ensinamos a fazer, temos um filtro que desenvolvemos, que podemos colocar, apanhar água, por exemplo, da louça e outros tipos de água e colocá-lo nesse filtro, aí filtra-se e depois podemos colocá-lo nessas árvores. De que forma é que este projeto, de facto, pode, a seu ver, mitigar os efeitos das mudanças climáticas? Como sabemos, a árvore ajuda-nos com o oxigênio e também reter gases feitos de estufa. As árvores ajudam muito nesse processo. E também melhora o efeito estético, a qualidade do ar. E também temos sombras também para nós, os carros, os pedestres e os animais que vivem cá na rua. E também as árvores, como sabemos, através das árvores, podemos fortificar as nascentes, os poços, porque a árvore ajuda na fixação da água no subsolo.